Olha só, nós vamos aqui na Boa São Francisco, bairro de São Francisco, interligando aqui o Ciceriema. A Prefeitura de Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura, está realizando aqui o trabalho de terraplanagem desta importante via que liga esses dois bairros. Aqui em frente é o Caxias, o Caxias 3. Vou mostrar um pouco mais de lado, para você ver que o trabalho está realizando a patroa aqui, espalhando. Estalhando o material para depois ver a pavimentação definitiva. A Prefeitura de Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura, está realizando aqui o Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura. A Prefeitura de Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura, está realizando aqui o Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura. A Prefeitura de Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura, está realizando aqui o Caxias, com o Rio da Secretaria de Pau de Infraestrutura. Obrigado.